Padre Moacir Anastácio, Palavras que Transformam Queridos irmãos e irmãs, há dias, no início desse mês das missões, mês de outubro é o mês das missões, o Senhor nos pediu para fazer uma forte oração, uma campanha de oração para esse mês da missão pela Igreja do Brasil, pela comunidade renascida em Pentecoste e também pela nossa nação. E nós temos feito, e nós temos orado, e o Senhor nos pedia para que meditasse pelo menos duas vezes ao dia a armadura do cristão que se encontra em Efésio. Nós sabemos das forças negativas que cercam o nosso país. Nós sabemos que a nossa missão é de ser evangelizador e anunciar Jesus Cristo. Mas nesse momento, onde tantas igrejas pelo mundo afora estão sendo queimadas, fechadas, padres e bispos perseguidos e presos, nós queremos continuar na liberdade de anunciar Jesus Cristo, de falar de Jesus Cristo. E nós sabemos do poder das trevas. Nós não podemos negar o poder satânico. Nós não podemos negar aqueles que, infelizmente, se consagra a Satanás e pede poder para Satanás para poder coordenar qualquer coisa. Comunidade, um país, um Estado. E nós temos orado. E nós vamos continuar orando. Lindo e refletindo na Carta de São Paulo aos Efésio, capítulo 6 dessa Carta. Armadura do cristão, como diz. E hoje e sempre eu quero meditar contigo. Nossa comunidade tem meditado e orado nessa palavra. Pelo menos duas ou três vezes ao dia. Nós temos meditado nessa palavra, porque nós sabemos do poder da palavra do Senhor. Nós sabemos que o mal não tem poder sobre nenhum de nós. Mas nós sabemos que é necessário lutar contra todo tipo de treva e contra todo mensageiro de Satanás. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir à cilada do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e protestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais e do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficais alerta, cinturas cingidas com a verdade, o corpo revertido com a coroaça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o esculto da fé, com que possais apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Isso é a palavra de Deus. E é nessa palavra de Deus que nós devemos enfrentar toda a força maligna espalhada nos ares, como diz São Paulo. São Paulo é esse homem de Deus que conhece muito bem esse mundo espiritual. Ele nos manda revestir-vos do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ele diz para que possais resistir à cilada do demônio. Não pense que o demônio está no inferno, trancado, de braço encruzado. O demônio age e age usando os meios que ele tem. Ele usa todos os meios que ele tem para destruir a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar. Não é mesmo, amado. Muitas vezes nós achamos que o nosso inimigo é essa pessoa, esse homem, essa mulher. Não é. São Paulo diz não é contra homens de carne e ossos que temos que lutar. mas é contra os principados e potestades. É contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhada nos ares. E nós sabemos, e somos testemunhos dessas forças, e nós sabemos que tantas e tantas pessoas se agarram ao poder das trevas e fazem rituais e celebram missa satânica. Nós sabemos disso. Quem não sabe disso? E nós sabemos que pessoas se dedican a vida inteira a prestar um culto a Satanás, levando muito para a perdição. Levando na ação inteira odiar Deus e a igreja. Nós sabemos disso. Olha os países que não permitem que a palavra de Deus entre. Olha para os países e você conhece esses países. se você não esteve lá, você já ouviu falar muito desses países aonde a palavra de Deus não entra. Morre um homem e vem outro com a mesma mentalidade, proibindo a palavra de Deus como se essa palavra de Deus fosse o grande inimigo. E ela é mesmo inimigo daqueles que não acreditam em Deus. Ela anuncia e denuncia. E nós, os seguidores de Jesus Cristo, não podemos ficar de braço encruzado e deixar o mal entrar na nossa nação e na nossa casa. É por isso que nesse tempo, nesse mês das missões, nós estamos firmes nessa palavra de Deus conforme foi revelado que a gente deveria orar. e logo no primeiro dia de outubro, nós estivemos e estamos em oração com essa palavra de Deus repetindo, orando, clamando para que todo o poder das trevas se afaste de nós e se afaste do nosso país para a glória de Deus Pai. E agora eu quero orar por você que tem nos ajudado. Você que nos ajuda financeiramente e espiritualmente. eu quero orar por você. Quero orar pela sua casa. Quero orar pedindo ao Senhor que te proteja de toda a selada do inimigo. Peça ao Senhor junto comigo que nessa sexta-feira você seja liberto de todo o mal, de toda a contaminação e de toda a selada. Essa evangelização precisa da tua ajuda. E nós queremos continuar continuar sendo luz do mundo e sal da terra no nome de Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Poderoso, Senhor Nosso, no nome poderoso de Jesus Cristo, vosso Filho, eu quero lhe pedir agora que haja poderosamente na nossa vida, que haja na nossa mente, que haja na nossa alma, que haja no nosso corpo, que haja no nosso sangue, que haja em todas as células do nosso corpo. Deus amado, no nome poderoso de Jesus Cristo, nos consagramos nessa sexta-feira, nesse dia 21 de outubro, nos consagramos ao vosso serviço, nos consagramos inteiramente a vossa fitalidade e a vossa misericórdia. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, nós te pedimos que nos defenda de toda a ação do mal, que defenda a nossa casa, que defenda as nossas vidas e que defenda, Senhor, o nosso país, de toda a ação diabólica e de todos aqueles que estão a teu serviço para proibir a tua palavra, para fechar as tuas igrejas. Senhor, eu coloco na tua presença, porque tu és o nosso Deus e hoje no teu santo nome nós te pedimos que nos defenda de todo o mal como o Senhor nos ensinou no Pai Nosso. Livrai-nos do mal, livrai-nos de todo o poder das trevas, livrai-nos de toda a condenação e de toda a maldição. Nos livre, Senhor, nos defenda, porque queremos ser fiel à tua palavra, queremos ter a liberdade para meditar na tua palavra, nós queremos ter a liberdade para orar no teu santo nome e nós queremos, Senhor, ser testemunho vivo de um Deus vivo. Nós queremos, Senhor Jesus Cristo, pela vontade de servir sempre que nem um homem, que nem uma mulher, que nem uma doutrina, que nem um partido, que nem um poder diabólico nos impeça de servir, que nos impeça, Senhor, de anunciar a tua palavra, de evangelizar, Senhor Jesus Cristo, que nem uma doutrina satânica possa impedir as crianças de vir a esse mundo, como o Senhor mesmo disse, vinde a mim todas as crianças, que possamos seguir na tua palavra, porque nós sabemos, maldito homem, que tira um jota dessa palavra, e nós cremos do poder que vem do Senhor, e da graça que vem do Senhor. Por isso, nessa sexta-feira, entregamos nas vossas mãos o que temos e aquilo que não temos, e queremos ser vencedores no teu santo nome, para a glória do teu poder e da tua vitalidade. Que nessa sexta-feira, o Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor volte o seu olhar para ti e ter a misericórdia de ti. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus. Feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.